Geralmente aquele sapato, no modelo que está em alta, que a gente tanto deseja, tem um preço bem salgado, já repararam nisso? E se a gente não prestar atenção, não ficar bem ligada, a gente acaba pagando por um sapato o preço que a gente poderia levar dois, três, quatro, quem sabe cinco. E é aí que hoje a gente trouxe dicas de como ter aquele modelo que está tombando tudo, sem precisar gastar rios de dinheiro, gastando menos do que você imagina. Elas foram febre no verão, mas vão continuar nesse inverno nosso, que é pra lá, de tropical, né, diga-se de passagem. Então é um modelo que vale a pena você investir, porque você vai usar o ano inteiro. Tô enrolando pra falar, mas são as gladiadoras. Tcharam! Esse modelo que você já deve conhecer e desejar, essa gladiadora aqui preta, é da Beira Rio. Achei por um precinho show na Sposende. E ela tem um modelo mais tradicional, com as tirinhas mais finas e o cano que não é tão alto, por isso é muito fácil de combinar com vários luzes. Eu amo essa cor, porque ela é meio que um nude pra nós que somos morenas. E não corta silhueta, né? E aí é muito legal combinar ela com pecinhas estampadas e tal. Essa aqui eu já peguei pra mim, e ela é da Mississipi. Pra quem tem a perna mais grossa e é mais baixinha, o ideal é apostar nas gladiadoras de caninho mais curto mesmo, tipo essa daqui. E aquela história do nude, pra não cortar a silhueta e dar aquela impressão da gente ser mais alongada, sabe? Essa daqui é da Zats. Achei super fofo o detalhe de trancinha aqui dourado que ela tem. E eu acho que ficaria linda com um vestidinho mais romântico, sabe? Um lookzinho mais... mais... ladylike. A melhor coisa é ter aquela peça do momento que a gente tanto queria, mas por um preço justo com o nosso bolso, né? Isso que é legal e é assim que dá pra gente ficar na moda. Então, pra confirmar o que eu tô falando, passa lá na Sposende, que você vai encontrar muitas outras opções com vários gladiadores. E você com certeza vai encontrar uma que seja a sua cara e que vai ter um preço bem bacana. Ah, e vocês lembram do Matheus que foi com a gente semana passada procurar o presente da mãe? Então, a Tânia falou que amou. Então, que bom, né? A gente também amou a participação de vocês. Um beijo pra Tânia e um beijo pro figurinha do Matheus. É isso, gente. Continuem assistindo os nossos vídeos, comentando aqui que a gente gosta sempre de saber a opinião de vocês. E semana que vem a gente volta com mais dicas. Até lá!